Polentinha do Arrocha Polentinha do Arrocha Ela viu os moleques passando de botão a mil e olha o que ela faz E viu, viu, viu os moleques passando de botão a mil e olha o que ela faz E viu, viu, quando o nosso bonde chega ela sempre perde a linha Desce e sobe no talento e catuca as amiguinha Achou Polentinha gostoso, todo mundo viu sempre quando o bonde passa E viu, viu, viu sempre quando passa ela faz E viu, viu, viu Sete, sete, oito, oito, dezenove, trinta, sete, cinco E sete, sete, três, quatro, dois, um, oitenta e quatro, quinze Polentinha na balada, elas ficam maluquinhas Nós mandando uma pentada, elas mandando um quadradinho Ela tá descontrolada e todo mundo viu Quando o Polentinha passa, elas fazem fio, fio Fio, fio Esse negócio de assoviar pra mim tá ficando gostoso Viu, Mirosmar Ela vê os moleques passando de botão a mil Olha o que ela faz Viu, viu Viu os moleques passando de botão a mil e olha o que ela faz Menina, vou lhe mostrar meu encanto Eu sei que eu posso Eu sei que eu mando Ela pensou que era brincadeira Quando eu botei pra fora A minha mamadeira Mamar eu, mamar eu, mamar eu, mamar eu, mamar eu Vem mamar no seu papai Mamar eu, mamar eu, mamar eu, mamar eu, mamar eu Vem mamar no seu papai Mamar eu, mamar eu, mamar eu, mamar eu, mamar eu, mamar eu, mamar eu Vem mamar no seu papai 7, 7, 9, 1, 13, 6266 Traga a bebida, Mirô!